Oi, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão Hoje iremos falar de jogos aí que se tornaram gratuitos e fizeram um enorme sucesso No vídeo da semana passada nós falamos aqui de jogos que se tornaram grátis porque estavam falindo Mas esses jogos consequentemente ainda estão ali nas tribeiras, não tá muito bom ainda, não fizeram sucesso Porém vamos falar de coisa ao contrário, jogos aí que se tornaram gratuitos Seja pelos motivos de não estar dando retorno suficiente para a empresa, seja pelos motivos de que tem competição no mercado E eles quiseram ficar gratuitos e isso foi uma das melhores coisas que esses jogos fizeram Porque eles fizeram muito mais sucesso e acabaram dando mais dinheiro, mais retorno por causa de ter ficado grátis Então vamos falar basicamente desses jogos aqui hoje Então como sempre não se esqueça de deixar seu like, apoiar o canal aqui se inscrevendo E me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram que estão passando aí na descrição para vocês E vambora muchachos Bem, vamos começar talvez com um dos que mais fica na memória Quando se lembra de jogos pagos que ficaram de graça Foi o CSGO Bem, CS é um jogo de extrema famosidade, um jogo muito famoso E que marcou a infância de muita gente que jogou o CS 1.6, no caso foi a versão bem famosa E o CSGO chegou ali né, para ser o novo CS e é onde está concentrada os players hoje desse jogo O jogo ele era vendido extremamente barato, se eu não me engano acho que não passava de 30 reais Eu não lembro muito bem na época não Eu lembro que eu cheguei a comprar o CSGO, eu nunca fui um fã muito assíduo Mas eu cheguei a comprar ele antes dele ficar gratuito Embora ele já era um jogo muito famoso A Valve decidiu torná-lo de graça E bem, isso daí deu certo Hoje a player base do CSGO é grande pra caramba ainda, muito mais que antigamente E logo no primeiro mês ela já viu um aumento na receita de ganhos dela Apenas com itens em game né Que elas basicamente pegam esses jogos e transformam de uma forma que dê lucro em game Sem que o cara seja obrigado a gastar alguma coisa Isso foi bom pro jogo, uma das maiores bases de jogos aí de players online de todos os tempos E o jogo se mantém muito bem por causa disso Talvez tenha sido uma jogada muito certa da Valve E eu falo isso porque ela tem experiências passadas Que é um dos jogos que nós vamos comentar aqui na lista também Mas CSGO realmente deu certo ficando grátis Embora os fãs que já jogavam antes não tenham ficado muito felizes Porque a recompensa por ter comprado o jogo antes não foi o suficiente Tanto que a galera deu uma chuva de comentários negativos na Steam Como também teve o aumento dos hackezitos Que acontece muito Mas em termos gerais da visão da empresa Isso daí foi algo bom pra ela Fortnite Pois é, vocês acreditam que Fortnite era pra ser um jogo pago Na verdade era pra ser o Fortnite Save the World Que até hoje ele é pago Que era o modo de jogo diferente do Battle Royale que a gente tem né Porém o que aconteceu com o Fortnite? Os caras viram o sucesso absurdo Que tava sendo feito com o PlayerUnknown's Battlegrounds E decidiram lançar dentro do jogo um modo Battle Royale Que é um modo que todo mundo conhece hoje em dia Porém ali no Early Access ele era um jogo pago Ele tinha intenção até Poderia também ser um jogo pago Porém eles vendo o sucesso absurdo E uma das formas de conseguir bater de frente com o jogo Que já tava meio que se estabelecendo no mercado Que era o PlayerUnknown's Battlegrounds Os caras decidiram lançar o jogo Free-to-Play mesmo E adotando aquelas microtransações Aquele estilo de microtransação Que Fortnite até lança tendência hoje Então o jogo talvez tenha sido a melhor coisa que ele fez É ter se tornado gratuito logo ali no início E assim né Garantindo ele um dos jogos mais jogados Ou mais jogado hoje em dia Eu não sei Eu sei que ele é um dos mais aí Do momento aí praticamente né Ganhando pódio e faturando Bilhões de dinheiros Então eu acho que a ideia deles Não serem tão gananciosos Pra pegar aquele dinheiro inicial E lançar o jogo gratuito E esperando a sua playerbase crescer Fez bem Foi algo que eles fizeram bem certo aqui Team Fortress eu acho ele um jogo tão bizarro Porque ele é um jogo bem antigo E até hoje ele tem uma fanbase Que é enorme É muita gente jogando Team Fortress Até os dias de hoje Só que Team Fortress ele nunca foi de graça Team Fortress é um jogo Meio estilo Overwatch Na verdade Overwatch é um jogo Meio estilo Team Fortress Que você tem personagens ali Diferentes Com habilidades diferentes E esse jogo Ele tava bem morno Tipo a Valve lançou ele Dava uns updatezinho a colar né Mas ele era pago ali E ficou com aquela Tipo ele ficou com uma base jogada ali Mas um jogo que ficou meio marromeno Sabe Não estourou assim absurdamente Porém com a ideia da Valve de tornar Team Fortress um jogo free to play Que talvez tenha sido uma das melhores decisões Que essa empresa fez com esse jogo Fez a fanbase Fez a base dele A playerbase crescer Quatro vezes mais E consequentemente Tipo pelas práticas né De itens dentro do jogo Fez os ganhos dessa empresa E os ganhos do jogo Aumentarem quatro vezes mais Do que ele era pago Tem noção disso? O jogo tipo Ficou gratuito E ganhou quatro vezes mais Do que quando ele era pago Por causa das monetizações As monetizações são bem justas A gente tinha em Fortress Eles fizeram um trabalho até Bem feito aqui E aí o jogo Tipo estourou E é uma estratégia muito boa Se você for parar pra pensar Porque o cara que compra o jogo Ele comprou uma vez E ele continua jogando Ainda mais nos modos mais antigos Que não tinha microtransação O jogo pago Então Tipo não entra muito mais dinheiro Daquele player Depois que ele comprou uma vez Porém com modelo de microtransação Não O cara tá constantemente ali Comprando itens Comprando coisas pro jogo Quando ele joga bem constantemente E aí a empresa sempre vê Cash entrando Tipo O cash não para de cair Meu amigo Então É muito fenomenal Isso aqui que eles fizeram E aumentando quatro vezes o ganho Talvez tenha sido Uma das melhores coisas Que fizeram Com o Team Fortress E hoje ele é um dos jogos Mais jogados aí Da Steam Outro jogo que fez Um enorme sucesso Quando ficou gratuito Porém esse aqui Ele não ficou gratuito pra sempre Foi o GTA V Na época a gente anunciou Aqui no canal Ele ficou de graça Durante aquele período De uma semana da Epic Tipo Ele fez sucesso O suficiente Pra derrubar o servidor da Epic E a gente tá falando De uma empresa Que controla Fortnite Que são milhares De jogadores online O tempo todo Eu sei que são servidores Distintos Mas ainda assim Não foi o suficiente Pra aguentar o nível De acesso do site Pra galera Que iam baixar GTA Na primeira hora Que ele saiu Então o jogo Foi lotado de pessoas Ficou lotado de problemas Pra acessar o jogo Porque tinha muita gente jogando Ficou cheio de hackers Inclusive Que eu falei aqui Mas provavelmente Pra Rockstar Isso foi uma coisa boa A gente não tem números Ao certo Se o jogo Deu dinheiro Absurdo pra Rockstar Mas muito provavelmente Este período de graça A Rockstar deve ter faturado Muita grana Porque o jogo Tem coisas Que você compra online Não é só o jogo Ali Que você compra uma vez E não tem mais coisas Pra gastar dentro do jogo E essa galera Quem adora Muita gente que Talvez nem jogaria Nem compraria o GTA E acabou entrando no jogo Jogando E comprando coisas Dentro do jogo Dando dinheiro Pra Rockstar Algo parecido Com Team Fortress Só que Limitado Então Esse estondo Absurdo Que um dos jogos Mais famosos Também tem ficado De graça Fez um enorme Sucesso Embora Ter sido por um curto Período de tempo Outro jogo Que ficou de graça Com todo o seu conteúdo De primeiro ano Que tinha sido lançado Foi Destiny 2 Embora Destiny Ele se divida Um pouco Tem gente que odeia Essa bagaça Tem gente que é Viciado em Destiny O fato é que Isso foi bom Pra empresa Porque eles Lançaram os conteúdos E o jogo De primeiro ano De graça E eles vendem Expansões Pro jogo Que permite Você fazer Mais coisas Então é um jogo Que tecnicamente Ele é um pouco Capado E você tem que pagar Pra ter um pouco Mais de acesso Mas o conteúdo Dele é bem vasto Se você for jogar Apenas sem pagar E isso daí Fez a player base Do jogo Crescer enormemente E é óbvio Que isso também Garante mais dinheiro Pra empresa E se você for ver Mais ou menos Passam por dia Ali no jogo Entre 500 mil Jogadores Porque é um número Muito alto É um número Bizarro isso E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiver algum outro jogo Que era pago Ficou de graça E fez algum sucesso Fez algum barulho Deixe aqui nos comentários Pra galera poder saber Pode comentar aí A vontade Que eu leio os comentários Embora às vezes eu não responda Mas eu tô sempre lendo Sempre recebendo notificação Dos comentários Então é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até o próximo vídeo Vejo vocês por aqui E tchau